Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Fabio Strauss e hoje é o dia de fazer exames de endoscopia e colonoscopia. Como a gente tem conversado bastante sobre os pólipos de intestino grosso na colonoscopia e o câncer, eu quis mostrar para vocês o resultado de um exame hoje. Hoje eu fiz uma colonoscopia que eu encontrei dois pólipos no intestino da paciente, que eu vou mostrar para vocês agora. Esse é um pólipo, essa bolinha que vocês veem aqui, e aqui nessa outra imagem, um outro pólipo, certo? Esses pólipos, sempre que a gente encontra eles, a gente retira. Nesse mesmo exame, na colonoscopia, a gente encontra o pólipo e retira ele. Por quê? Porque a gente sabe que alguns pólipos têm potencial de virar câncer de intestino. E a gente só sabe isso com o resultado da biópsia. Então, sempre que é encontrado pólipo, a gente retira e manda eles para análise. Por que isso é importante? Porque todos os cânceres de intestino grosso, eles um dia foram pólipos. Então, se tivesse feito o exame alguns anos antes, era muito provável que o médico iria encontrar um pólipo, iria retirar, iria evitar o desenvolvimento desse câncer. Então, a dica de hoje, converse com o seu médico, veja se você tem indicação, necessidade de fazer o exame de colonoscopia. Quem tem história de câncer na família de intestino, de pai, mãe, irmãos, procure seu médico. O exame é um exame tranquilo, feito com uma sedação, o paciente não sente nada. E a gente pode prevenir o desenvolvimento de um câncer de intestino. Certo? Um abraço a todos!